A Rede Pública de Educação Básica tem como principal financiador o Fundeb, que é um conjunto de fundos compostos por verbas federal, estadual e municipal. No ano passado, o Fundeb se tornou permanente por meio de uma emenda constitucional e em dezembro a lei federal que regulamentou o novo fundo determinou que cada estado formalize a criação do CACS, que é um conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei enviado pelo governo de Santa Catarina com este objetivo. Nesta quinta-feira, as comissões de finanças e de educação realizaram uma reunião extraordinária conjunta para votar o projeto. Os deputados tiveram que se apressar porque o prazo estipulado pela lei para a criação do CACS se esgotou no final de março e o governo só enviou o projeto para o parlamento no dia 13 de abril. Agora, a matéria tramita em regime de urgência. Os deputados criticaram o governo do estado pela demora. O poder executivo, mesmo sabendo da exigência prevista em lei federal, levou mais de dois meses para começar a tratar do tema e levou mais de um mês para elaborar o projeto de lei e enviar para a LESC. Agora, exige que a LESC acelere na aprovação do PL, que aprove em três comissões e em plenário em poucos dias. Dois anos eu não vi ainda nenhuma matéria chegar aqui com tempo para discussão, para uma ampla discussão, para que a gente possa conversar, tomar conhecimento da coisa, consultar o próprio deputado que é relator, a deputada que é relator, bater um papo com eles, conversar, entender realmente do que se trata. A relatora do projeto nas duas comissões foi a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, que apresentou o parecer favorável ao projeto com uma emenda modificativa, prevendo reuniões mensais do Conselho a ser criado. Na lei federal diz que reunir-se-á no mínimo trimestralmente ou por convocação do seu presidente, ou seja, a cada três meses no mínimo. Quer dizer o seguinte, aqui em Santa Catarina eu estou propondo, e é um debate que estamos fazendo em todos os estados, que como o Fundeb tem novos critérios e nova regulamentação, nós entendemos que é preciso que haja reunião mensal, não há impeditivo do ponto de vista da legislação federal. O CACs terá 17 membros, entre representantes do governo do estado, das administrações municipais, da comunidade escolar e de organizações da sociedade civil, sendo que o presidente do Conselho tem que necessariamente ser um representante da sociedade civil. O projeto foi aprovado e agora está pronto para ir a plenário.